Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês os filhotinhos de 2019, são os primeiros filhotes desse ano do nosso Zagaporn. Mês que vem vamos começar com o hino, ou esse mês mesmo. Pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe com todo mundo. Vamos lá? Só, esse aqui é o casal, o macho é o verde e a semea lutino. O macho é portador de hino, que seria o lutino, e de cara laranja, e opalino. Vou mostrar para vocês agora os filhotes, que eu tirei para ver, e tive uma surpresa, que já nasceram. Olha, são três filhotes, já dá para ver que os filhotes vão ser tudo verde, só não sei se vai ser ou opalino ou não, ou cara laranja. Mas já dá para ver pela penude deles, como vai ser. Agora está para nascer, eu acho, mais dois filhotes, no máximo. Mas assim que for nascer, eu vou fazer um vídeo novo para vocês. E uma dica, se você não tem problemas, você pode deixar essa casquinha. Caso você tenha problemas de limpeza ou alguma coisa, você pode tirar a casquinha e jogar fora, não tem problema nenhum. A limpeza do hino não tem data certa, então aqui ele está super limpo esse hino. Quando você tem que trocar, você tem que ver que aqui fica bastante cocô, nessas partes, e algo um pouco para o meio, daí você faz a limpeza. Eu voltei ao hino para os pais, agora os pais já entrou para tratar os filhotes. Vou colocar esse daqui, que é um saporito nisso, ótimo para tratar filhotes, e dá um hino no filhotes igual ao meio, vai crescer bem. Esse daqui é um bônus extra, que é o filhotes desse casal começou a nascer agora. Desse casal só vai sair ele assim, nada mais, nasce também ele tem violeta, cobalto e torceza. E às vezes pode vir uma surpresa, porque esse casal o ano passado só criou uma vez. Hoje ele formou no final do ano, e a gente conseguiu tirar uma cria dele. Olha pessoal quem nasceu, esse aqui é um extra. Não sei se vai ser, deixa eu dar uma olhadinha na carinha. noiva, deixa eu ver, olha o pretor. Vamos lá, olha o tamanho da criatura, filho desse casal. Espero que você tenha gostado do vídeo, e assim que for crescendo, eu vou fazendo vídeos novos para mostrar o crescimento deles, até tirar para dar papa.